Gurias, abertura de caixa da Natura do ciclo 12, se eu não me engano, tá? Então, eu fiz um pedidinho, eu fiz um pedidinho de 84 pontos, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi, tá? E aí, recebi aqui, revista, revista do ciclo 14, e aí o comunicado, que agora a minha Natura é digital. Deixa eu virar de ladinho. Pensa num frio, pensa num frio que está aqui assim, ó, se não tem noção, deixa ficar duro. Então, vamos lá. O que eu pedi? Eu pedi shampoo e condicionador, revitalização pós-química, tá? Eu pedi mais shampoo do que condicionador, tá? Eu pedi shampoo, eu pedi dois, dois, deixa eu ver quantos shampoos eu pedi, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Pedi seis, pedi seis shampoo e quatro condicionador, porque o shampoo, o shampoo sempre a cliente leva, às vezes a cliente leva o kit mais um shampoo, sabe, adicional. Então, pedi seis shampoo e quatro condicionador, tem lá na minha lojinha da Shopee, tá? A lojinha da Shopee e todas as outras lojinhas online, tá tudo aqui no box de inscrição, Natura, no espaço digital, tá com promoção incrível, incrível, vocês têm que dar uma olhadinha lá. Olha, inacreditável as promoções do espaço digital, gurias. Se tu ainda não tem consultora, se tu quer comprar comigo, acessa o meu link aqui embaixo, tá? E aí tem cupom de desconto valendo, mais vinte, há pouco tempo eu comprei o mais vinte, tava o perfume e o humor vermelho, ele tava R$64,00, dois, aí por um pouquinho mais de R$100,00, com cupom mais vinte, nossa, tá muito valendo, dá uma olhadinha lá, tá? Aí pedi também refil, eu pedi o refil de ameixa e flor de baunilha, porque eu ainda não testei esse ameixa e flor de baunilha, tá? Vocês estão vendo que eu quero mostrar a minha unha? A minha unha, quem fez foi a Mária, que fez a mais linda do mundo. Olha aqui, vou segurar essa caixa pra vocês verem, olha que as mais lindas. Esse vermelho aqui é o taça de vinho, e esse glitter aqui da ponta é o glitter da Jekiti, o bonito, olha que as mais lindas, tá? Então, vou mostrar pra vocês. Então, eu pedi os refil, eu pedi seis refil, tá? Dois, quatro, seis. Seis refil. Pedi também isso aqui que apareceu lá pra mim, e aí tu comprava um e ganhava o outro. Sabe o que é isso aqui? Tem lá na minha lojinha da Shopee, porque no site também tem um e ele tá esgotado pra minha região. Se vocês quiserem comprar comigo lá na Shopee, tem um precinho bem legal pra vocês. É o sabonete em gel do amêndoa e cacau. Olha isso! Gurias, pensa no perfume desse sabonete. Pensa. Meu Deus do chão. Gente, sabe água na boca? É isso que dá, água na boca. Eu peguei um pra mim, eu vou testar, vou tomar banho hoje mesmo, mesmo com esse frio todo. Vou tomar aquele banho gostoso, passar ele pra ver se ele fica igual os olhos. Nossa, maravilhoso. Ele é de 100 gramas, tá? E eu coloquei lá na Shopee, tá? Vai lá, me dá uma forcinha, compra comigo. E o cheiro, quem conhece a linha Seve? Sabe que o cheiro é assim, fora de série, né? Dessas, dessas, dessa linha Seve. Aí eu comprei então dois. A gente comprava um, ganhava outro. Eu comprei quatro, tá? E ganhei quatro. Comprei quatro e ganhei quatro. A validade dele tá cinco pra dois mil e vinte e quatro, quem quiser saber, tá? E aí, eu vou passar o código pra vocês também. Então, se vocês quiserem o código pra ir lá comprar, eu passo pra vocês. Vamos ver onde é que ele tá aqui. Vamos ver. Já vou dizer pra vocês, quem quiser o código aqui. Seve. Gente, onde é que fica o código? Código do produto. Seve, tá aqui, ó. Eu acho que é isso, tá, gurias? 50, 30, 25, 06. Não, não é isso. Esquece. É esse aqui, ó. 95, 53, 7. Esse é o código, então, desse produto aqui, tá? E aí, tava lá também, comprava um e ganhava o outro da Cereja e Avelã, creme hidratante pro corpo, de 200 ml. Esse aqui tá com validade para 4 de 2023, tá? Apareceu. E eu peguei. O meu pedido mesmo era só pra... Por causa dos refil, daí eu peguei, tá? Ó, é a embalagem nova. Então... Esse aqui deve ser... Será que é o mesmo código da revista? Eu não sei. Deixa que eu vejo pra vocês aqui. Cereja e Avelã. Todo dia... Ah, vanilha... Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Todo dia é Cereja e Avelã. Código 23218. Vocês dão uma olhadinha pra ver se esse código é o mesmo da revista, tá? Eu comprei um e ganhava o outro. Eu comprei dois... E ganhei dois, né? Resgatei sacolinha. Nunca consigo resgatar sacolinha. Tá? Aí resgatei sacolinha. Eu comprei uma amostrinha do Ilia Ser e ganhei outra, tá? E eu já abri aqui e estou apaixonada. Apaixonada. Assim como eu fiquei apaixonada pelo Ilia Laços, eu estou apaixonada por ele. É assim, maravilhoso. Sabe? É a mesma sensação que a gente tem quando a gente sente o cheirinho do sabonete de seve, que a gente sabe que é o único. É a mesma sensação que esse Ilia Ser. É uma coisa única. É um cheiro único. Um cheiro gostoso. Doce. Gente, como é bom esse Ilia Ser. Maravilhoso. O que que diz aqui? Não diz as notas dele aqui. Eu não sei as notas dele. Deixa eu ver aqui pra vocês as notas. Aqui deve ter na minha revista. Deixa eu ver se tem. Já digo pra vocês. Muito, muito, muito bom. Nossa, eu ia pegar ele, tá? Eu ia pegar ele pra ter pra pronta entrega. Mas eu preferi pegar amostrinha pra ver se os meus clientes iam gostar. Então, o Ilia Ser é um floral intenso, união elegante de buquê floral branco, envolvida por notas ambaradas a uma poderosa combinação de vanila clássica da perfumaria. A vanila baiana. Gente, meu Deus. Que coisa mais gostosa. Ele é... O que prevalece nele é a baunilha mesmo, sabe? Ele me lembra bem esse cheiro do Obsessão por baunilha, que eu sou apaixonada. Então, com certeza, vou fazer outro pedido e vou pedir, tá? Com certeza. Então, essa aqui é a minha. Aí, eu pedi aqui, ó, um gloss. Esse aqui é na cor Rosé 100. Esse gloss aqui, uma cliente minha. Me perguntou por ele esses dias e eu disse que não tinha na revista, porque eu tava no ciclo passado. Aí, quando entrou esse ciclo, apareceu duas cores. Aí, eu peguei essa aqui pra ela, tá? Nem avisei ela que eu já peguei, porque ela disse que a hora que eu tivesse, eu podia pegar. Então, peguei esse. Eu acho que eu ganhei duas amostrinhas de algodão, porque eu não pedi. E pedi pra ter aqui, porque eu não tinha mais, a amostrinha de 4ml do Essencial Clássico Feminino, que é outro perfume maravilhoso. Maravilhoso. E aí, eu comprei algumas amostrinhas do Lumina Cabelos Danificados, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu comprei, porque eu tô cheia de refil dele ali e eu não tinha amostrinha. Então, agora eu vou conseguir dar pras minhas clientes testarem. Esse aqui foi o meu pedido. Espero que tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam do meu like. Me sigam lá no Instagram, arroba tatianesbr. E agora, estão na Shopping, se quiserem alguma coisa, é só me chamar no Instagram e dizer o que vocês querem. Que se eu tiver condições, se eu tiver com ele aqui, se eu tiver condições de comprar bem acessível e colocar lá pra vocês bem acessível, eu faço, tá bom? Até o próximo vídeo.